Voltamos para o quadro comendo as letras do nome Henrique Esse vídeo de hoje é muito especial, em comemoração a 700 mil seguidores Obrigada aos muitos que estão aqui comigo Também o nome é Henrique, pra quem não conhece Henrique era meu cachorro Ele acabou virando esse selinho recentemente Então a gente vai fazer um vídeo dedicado a ele Vem comigo, espero que vocês gostem Vamos começar o café da manhã Hadobo, que é um hot dog coreano E energético Um café da manhã super saudável, né? Nossa, vocês querem? Esse que eu peguei é com salsicha e mussarela Aí vem mais ketchup e aqui uma farinha de bacon por cima Chegamos Agora eu vou ter que narrar essa parte, gente A Anta aqui colocou em câmera lenta o vídeo inteiro Vocês acreditam? Enfim, o almoço foi um nhoque horrível Tava ruim pra caramba, mas enfim, comi um nhoque Finalmente chegou o café da tarde Agora exatamente Com a letra R Rocambole Eu achei esse daqui de ninho com morango E um iogurte Esse café da tarde aqui é muito monagem ao Henrique Porque a gente chamava ele de rocambole O nome dele era Henrique, né? Aí a gente chamava ele ou de zanzão Ou de capivara ou de rocambole Porque ele era meio rechonchudo, sabe? Hum, vamos ver Hum, gostoso Olha as coisas com o ninho e morango Já destruí ele Daí é um rocambole mesmo, gente, ó Aí tem uns pedaços de morango Não é rocambole mesmo Ai Mano, eu amo o dono ninho Quem não gosta mesmo? Tá top, viu? Hum Chegamos na letra Q Queijo Tô indo pro banho Hum Chegamos no janto Vocês não vão imaginar Mas eu tenho que dar mais pedaços Tá tocando a música que eu mais gosto de ouvir Quando? Eu nunca imaginei que eu ia escutar um My Chemical Romance num restaurante tradicional japonês Não, não faz sentido Não faz sentido, mas tá muito bom o som Eu amo esses rock antigos Tipo emo, sabe? Eu amo A janta, gente O dom Consegui achar uma coisa comum Que, pelo amor de Deus Que difícil achar coisa comum, hein? Hum 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 Carli Hum 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 Um coelhazinho pra tomar o caldo Hum Hum A pente Misericórdia Hum 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 Falta só a letra E Pra gente finalizar Hum Espetinhos E eu não sei o que é sorte Se achar um restaurante Que tem o dom Espetinhos No mesmo lugar Hum 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 Esse Espetinho É uma famosa Capta com queijo Hum 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 Isso daqui é um frango agridoce Hum Nunca experimentei Vou ver agora Hum Hum E cebola também. Delícia, cebola. É um... É... Mortarê. Dia finalizado com sucesso. Gente, agora comenta aqui qual que é o próximo nome que vocês querem que eu coma.